Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aí gravando um videozinho rapidinho, vou dar um recadinho rápido pra vocês antes do vídeo, certo? Ó rapaziada, primeiramente eu quero agradecer os mais de 8 mil inscritos do canal, fechamos aí, quer ver que dia que foi? Ixi, eu não vou lembrar aí, mas ó, já estamos com 8.068 inscritos, então muito obrigado pelo carinho aí e quase 5 milhões de views, isso dos vídeos públicos, né velho, sem contar os vídeos privados, que tem alguns vídeos polêmicos aí que me gerou alguns problemas, certo? Mas é isso aí, muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí, quase 5 milhões de views e mais de 8 mil inscritos, 8 mil aí já fazendo parte da família 1808. Rapaziada, me desculpa pela ausência de vídeos, eu tô tendo uns problemas sérios com esse microfone aí, eu vou pegar um dinheirinho essa semana, eu vou ter que comprar um microfone pra mim, certo? E perdi muitos vídeos, cara, olha, eu gravei uma porrada de vídeo aí, mas tudo perdido, e vou mostrar pra vocês, vamos ver se eu consigo achar aqui, ó, ó, todos esses vídeos que estão aqui e mais, quer ver, mano? Vamos ver se eu acho aqui os outros, ó, aqui, ó, esses 4 vídeos foram os únicos vídeos que salvou, o resto, tio, eu tive que tudo jogar fora, então, rapaziada, me perdoe, pelo amor de Deus aí, pela falta de vídeos, eu vou dar um jeito desse microfone urgente, e outro motivo da ausência de vídeos aí, né, rapaziada, é que eu tô num trampo novo, então tá muito difícil, muito corrido pra mim, mas eu vou batalhar pra semana ainda, jogar vários vídeos no canal, certo? Antes de começar esse videozinho, então, vou colocar aí também um videozinho do meu brotherzinho lá, é o filho do Sidão, meu amigo, chegou lá no meu trampo lá, e o Piazinho veio, viu, viu com a câmera, né, pediu pra aparecer aí no vídeo, então vou deixar um tapezinho aí pra vocês, certo? Então, beijo no coração de todos vocês, tamo junto, já deixa o like aí no vídeo, e deixa o seu comentário aí que eu vou mandar salve no próximo vídeo, beleza, rapaziada? Tamo junto, beijo no coração de todos vocês aí, muito obrigado pelos mais de 8 mil inscritos, e tamo junto, rapaziada, até, é nóis! Vai aparecer no vídeo agora, no próximo vídeo eu ponho, sei lá, tá bom? Então, beleza, alô, toca aqui, manda um beijo pro teu pai, manda aqui, ó, manda um beijo pro teu pai. Salve, rapaziada, quanto tempo, hein, mano? Pois é, rapaziada, tô vindo saindo aqui do Avelino, comprar uma marmitosa, né, mano? Tô no horário de almoço, tamo trabalhando de novo, então tá uma má correria, desculpa aí a ausência dos vídeos, é embaçado, mandar um salve pro rapaziada aí do Avelinos, mano, os caras são um monte de gente boa. Então, viemos aí buscar uma marmitinha, né, mano? Tô no horário de almoço, tô sozinho em casa hoje, preguiça fazer comida, preguiça, não tem nem tempo, né, cara? E vamos aproveitar aí pra trocar uma ideinha, conversar um pouquinho, jogar uma conversinha fora, mano. Ó, cara, essa calça ficou desgraçada, mandei a manhã apertar, ela apertou e minhas canelas é grossas demais, mano. Aí o que acontece? Quando eu subo na moto, a desgramada da perna da calça desce. Já dá uma puta. Então, rapaziada, tamo aí, já faz o quê? Sei lá, duas semanas, três semanas, quase que eu não posto vídeo. Então, tamo aí, eu tenho alguns vídeos gravados, mas infelizmente, rapaziada, tempo hábil para editá-los é o que me falta. Certo, mano? Então, tem alguns vídeos aí que algumas pessoas pediram pra me fazer. Alguns foram gravados, outros estão anotados pra ser gravados, né, mano? E, tipo assim, eu acho interessante, mano, a interatividade de vocês, porque, porra, que nem um cara perguntou lá, ele comentou nos meus vídeos. Porra, cara, eu sempre vejo vídeo de inbox de capacete novo só. Depois que a pessoa usa um tempo, raramente ela faz. E é um negócio que eu vou ter que fazer, velho, né? E, porra, que nem o meu capacete. Ele quer saber se depois de algum tempo de uso e tal, quais que são as minhas falas, né, o que eu tenho pra dizer do capacete. E é interessante, mano, porque eu já tinha pensado em fazer isso. Então, rapaziada, vocês gostam? Tem algumas ideias aí? Deixa aí nos comentários, mano, nos espaços dos comentários aí pra dar ideia de vídeo, mano. Porque, só assim pra mim saber o que vocês querem, né, mano? Cachorrinho, cachorrinho. Então, rapaziada, se vocês quiserem, mano, o que vocês tiverem de ideia, deixa pra gente aí nos comentários. Falou, Rogerinho, faz um vídeo falando sobre isso. Faz um vídeo contando tal coisa, ou falando sobre tal coisa. Que fica mais fácil pra gente, mano. Que eu vou falar pra vocês, velho. Na loucurada que a gente vive no dia a dia aí, mano. Se você chegar pra fazer um negócio... Eu prefiro assim, ó. Não postar vídeo do que pegar e postar vídeo aí só pra encher linguiça, só pra dizer que postei, entendeu? Então, eu prefiro esperar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência, gravar um videozinho da hora com conteúdo, né, mano. Não vou também só gravar um vídeo dando a volta no quarteirão pra gravar um vídeo pra vocês. só pra falar, ah, gravei vídeo. Não! Pelo contrário. Entendeu? Até porque, mano, o YouTube não me dá o dinheiro que é gasto, né? Vamos dizer assim. O YouTube não dá lucro pra mim. Então, eu vou pegar e vou ficar gravando vídeo toda hora só pra encher linguiça pra quê? Não, mano. Eu quero gravar vídeos de qualidade. Vídeo que eu gravo... Não, eu vou gravar o vídeo porque eu queria. Essa ruim é um perigo, velho. Esse filha das putas vai e para o caminhão. Vem ali, mano. E pior, cara. Não vou nem xingar os caras. Até desculpar aí de xingar o cara, mas porra, mano. Não tem um lugar bom pra estacionar nessa merda. Então, rapaziada. Então, não vou ficar enchendo linguiça. Desculpa aí a ausência dos vídeos. Eu sei que tem uma rapaziadinha aí que sente falta mesmo. Tem uma rapaziada aí que sempre... Porra, Rogerinho e tal. Cadê os vídeos? Tem uns que me mandam mensagem. Uns descobriram meu WhatsApp aí. Me mandam mensagem no meu celular. Porra, Rogerinho e tal. Mas... Poxa, mano. Não tem, velho. Como? Entendeu? Então, me desculpem vocês aí que estão pedindo vídeo mais diretão. Daqui uns dias, normaliza a situação. Eu volto a postar um vídeo por dia aí. Entendeu? Porque não tem, velho. Não tem como. Então... É isso aí, rapaziada. Muito obrigado também aí por todo o carinho que eu recebo aí pelas ruas. Galera que me cumprimenta. E, ô. Manda, tipo assim, ó. Esses dias mesmo eu passei com a minha esposa aqui na frente do colégio Monteiro Lobato. Tinha uma rapaziada na esquina. A rapaziada gritou. E, ô. Mano. Sempre que eu passar por você aí que você me reconhecer, mano. Pode chegar a trocar ideia, mano. Pode chegar a puxar conversa. Ô, você que é o Rogerinho. Pá, me dá um adesivo. Mano. Não tem como eu chegar em vocês. Aí, às vezes, os caras ficam me olhando e pá. E fica aquela coisa tipo assim. Ele fica me encarando. Eu não sei se os caras estão me encarando porque me conhecem. Porque gostam de mim. Ou se é porque não gostam de mim. Ou se porque... Sei lá. Se eu tô feio. Não dá pra mim saber, rapaziada. Então, mano. Se você chegou, me viu na rua, reconheceu. Tá de moto. Bim, bim, bim. Ô, Rogerinho. Beleza. Chegamos, trocamos ideia. Não tem problema, tio. Entendeu? Agora, não fica só, tipo, me olhando esperando uma reação minha, velho. Porque... Oh, eu passei vergonha. Imagina o cara ficar me olhando. Ei, beleza, cara. Tudo bom? E o cara olha assim. Tipo, o que esse cara tá olhando pra mim? Que tá puxando conversa. Nem conheço esse louco, né, mano? Então, não adianta, né, fi? Então, eu falo pra vocês, mano. Me viu na rua. Chega a track 10. Já era. Beleza, rapaziada? Já o videozinho já ficou longo demais. Certo? Tô com saudade de vocês aí. Tô com saudade dos comentários. Tô pensando num tipo de vídeo engraçado. Tô pensando em fazer umas loucuradinhas com essa moto aqui. Então, vamos ver, mano. Deixem sugestões aí de vídeos pra gente, mano. Aquilo que vocês têm vontade de assistir. Certo? Tamo junto, rapaziada. Abraço forte. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui. Tamo junto. Tô precisando da lua nova, hein? É nóis. Tô precisando da lua nova, hein? Tô precisando da lua nova, ó. Agora, com Axiocada. O que você sentindo?